Então, olha só que boa notícia também. Na semana passada, a gente mostrou aqui no SBT Meio Dia que algumas cidades do interior do estado vão receber internet de graça pelo programa SC Rural. Uma oportunidade para que comunidades mais afastadas, mais distantes dos grandes centros urbanos tenham acesso à rede mundial de computadores. Exatamente, mas muitas dessas cidades consideradas grandes também tentam de alguma forma implantar opções gratuitas para que a população possa fazer o uso da internet naquele modo que nós chamamos full time o tempo todo. E Criciúma é uma dessas cidades que tem essa oportunidade agora. Na hora da caminhada, a companhia é certa. Celular e fone de ouvidos são acessórios indispensáveis. Mas para saber das notícias mesmo, a gente sai de casa cedo, não tem como saber, então a gente leva junto, né? De qualquer lugar a qualquer hora. Dá para ler mensagens, conferir os e-mails, assistir TV e até fazer ligação. A gente sempre espera as ligações, né? Mas ligar é muito pouco. Mas usar essa comodidade tem um preço. Depende do plano que você utiliza e até da qualidade do sinal oferecido pela empresa de telefonia. Tem quem saia por aí buscando as redes abertas, sem senha, para não gastar. 3G, pagar nem pensar. Não, não, não dá. Está muito caro. Desde a manhã de hoje ficou mais fácil para o Laênio e para quem passa pelo centro de Criciúma usar a internet. Foi liberado em alguns pontos o acesso de graça à rede. E para usar é bem simples. Só precisa do nome, CPF ou RG e o cadastro está pronto. Ele vai ter 3 acessos por dia de 30 minutos. Por que 3 acessos de 30 minutos? Porque o objetivo, na verdade, é levar a informação, ter acesso à rede, mas não deixar ela totalmente livre, porque senão você perderia em qualidade, né? A quantidade de acessos por dia ela pode também derrubar. A internet é banda larga, o que deve agilizar o acesso da população. Por enquanto, a rede está liberada na Praça Nereu Ramos, na Praça do Congresso e em algumas ruas do centro de Criciúma. A ideia é ampliar o serviço no próximo ano, levando acessibilidade a outros 6 bairros da cidade. Obrigado.